Olá meus amigos, eu hoje venho vos falar de 7 fatores porquê que os óleos essenciais não funcionam. Então, o primeiro deles é, se estás a utilizar um óleo essencial, não queiras que o óleo essencial comece logo a funcionar. Por vezes o resultado é imediato, mas outras vezes tem que levar o seu tempo. Eu até tenho a história da minha mãe, que ela tomava medicação para poder dormir. E, sem me dizer nada, quis experimentar o óleo essencial de lavanda. Eu sabia que ela estava a experimentar, mas não disse nada que ia deixar os comprimidos para dormir. E começou a utilizar o óleo essencial de lavanda. No primeiro dia, dormiu muito mal. No segundo dia, dormiu um bocadinho ar, mas também teve muito tempo sem dormir. No terceiro dia, a mesma coisa. Só lá para o sexto dia, o sétimo dia, em que ela estava a utilizar o óleo essencial de lavanda, é que começou a dormir melhor. E, como estava habituada aos medicamentos, o corpo já estava habituado a isso. Portanto, teve que levar o seu tempo até começar a funcionar. Portanto, deem tempo até o óleo essencial começar a funcionar. No segundo fator é falta de consistência. Precisamos também utilizar o óleo essencial consistentemente. O óleo ou os óleos? Não é utilizarmos, por exemplo, vou utilizar agora à noite e depois amanhã já não utilizo. Ou então, utilizo de manhã e depois só utilizo à noite. E, realmente, se é algo que vocês precisam constantemente desse óleo essencial, convém utilizarem mais vezes. E, durante um certo tempo, para que comece, o óleo essencial entra logo para a vossa corrente sanguínea. Mas, para o corpo começar a adaptar-se, não é? E a mudar, seja o padrão, seja o que seja necessário. O óleo também leva o seu tempo e pede consistência. No terceiro fator é não utilizarmos os óleos essenciais. Deixarmos os produtos do terra na gaveta. Se nós não utilizamos, eles nunca vão funcionar. E eu digo também isto, porque eu vejo algumas pessoas a comprarem os óleos essenciais e não o utilizarem. E eles só vão funcionar quando começarem a utilizar. O quarto fator é estarem a utilizar um óleo essencial de má qualidade. Se nós não estamos a utilizar um óleo essencial completamente puro, ele não vai funcionar. E, se vocês tiverem um óleo essencial em que esteja escrito no rótulo que é bio, que é puro, isso não significa que ele seja mesmo puro. Porque a lei não obriga. E, então, esse óleo essencial pode ser sintético. Pode estar preenchido com químicos ou outros ingredientes que vocês nem sabem. A única forma de vocês terem a garantia que o óleo essencial é puro é quando vocês conseguem realmente ver os testes que podem fazer sobre esse óleo essencial. E a Duterra é garantidamente uma empresa que vende óleos essenciais de qualidade. Porque cada óleo é testado rigorosamente. São feitas vários testes para nos assegurar que o óleo essencial é mesmo de qualidade. E, se ainda tiverem, por exemplo, dúvidas especialmente em relação ao óleo essencial do Terra, vocês podem ir ao site Search2You, eu vou deixar aqui o link, e podem colocar o número que existe aqui por baixo da garrafinha do óleo essencial, em que, ao colocar estes números, vai, nesse site, vai aparecer os testes que a Duterra fez sobre cada óleo essencial. E vai aparecer, quando vocês colocarem o número da garrafinha do vosso óleo essencial, vai aparecer o teste rigoroso que fizeram esse óleo. Portanto, eu tenho a certeza que os óleos essenciais do Terra são puros, são de qualidade. E mesmo que não houvesse esta bateria de exames, é só experimentar um óleo essencial do Terra. E logo aí ficamos com certeza que ele funciona. Eles falam por si. O quinto fator é que não estão a utilizar o óleo essencial correto para aquilo que vocês precisam. Porque cada corpo é diferente. Para uma pessoa, o óleo essencial de lavanda pode funcionar muito bem para dormir. Mas outra, se calhar, precisa do Balance. A outra, o Wild Orange. E assim sucessivamente. Porque nós já sabemos que cada óleo essencial tem as suas características e funcionam para determinados desafios. Mas, se aquilo não funciona, temos outros. Existem vários que servem para a mesma coisa. Portanto, se não está a funcionar bem esse convosco, utilizem outro. E às vezes, até pode ser o vosso corpo que, a determinada altura, esteja a precisar de outro óleo. Nós bem sabemos que cada corpo é diferente e depende do estado de cada corpo. Mas o nosso também vai modificando. E numa altura pode precisar de um, noutra altura pode precisar de outro. A mim já me aconteceu, por exemplo, eu errar ter dores de cabeça. Mas, quando senti umas moinhas, não é? Aqui nas fontes, eu utilizei o Peppermint. E funcionou muito bem. Mas, noutra altura, que eu tive uma dor forte de cabeça porque não tinha dormido nada e utilizei o Peppermint. Não funcionou. E lembrei-me, por acaso até foi a minha intuição, que levou-me a experimentar o frankincense. E foi remédio santo. Portanto, depende do que o nosso corpo está a pedir na altura. No sexto fator pode muito bem ser que não tenham apoio. Por exemplo, inscreveram-se agora na Duterra e não sabem como utilizar os óleos essenciais. Quando aparece um problema, também não sabem como é que... Que óleo é que vão utilizar para resolver o vosso desafio? Não sabem que ferramentas, que livros é que também hão de ler para vos ajudar. E por isso é que eu sou tão grata à minha tribo Amor à Vida. Porque nós temos um apoio enorme. Se eu não sei algo, eu peço ajuda à minha tribo. Nós somos várias pessoas já com alguma experiência. E também temos várias ferramentas nos nossos grupos privados que nos vão ajudar bastante para ajudar também as outras pessoas. Mesmo que nós, representantes da Duterra, não saibamos. Mas havendo muitas pessoas a ajudarem, é muito mais fácil nós podermos ajudar, não é? E nós termos apoio. Mas assim, mas também não fica por aqui. Não podemos também ficar dependentes dos outros para nos ajudar a nós próprios. Também temos que ter a vontade de estudar, de aprender. E algo que também vos pode não ajudar com que esse óleo essencial não funcione, é que não têm apoio, mas também não se interessam por saber como é que funcionam os óleos essenciais. Portanto, pode ser a ajuda exterior, mas também é muito importante nós buscarmos aprender mais. E isso também vai ajudar. Eu tenho tido várias experiências, porque sei que algumas pessoas podem não acreditar tanto nos óleos essenciais. E mesmo não acreditando, eles funcionam. Mas o acreditar e o sentir-se em sintonia vai ajudar muito a quererem saber mais, a quererem estudar, a pedirem ajuda. E tudo isso vai ajudar, não é? Vai ser também um suporte para que o óleo essencial funcione. Ou para que tenham ajuda ou para que procurem também o óleo essencial que funcione. e, comatando todos estes fatores, vamos ajudar com que esse óleo essencial funcione. Portanto, meus queridos amigos, se vocês gostaram deste vídeo, agradeço que vocês coloquem um gosto, que subscrevam o canal para ver mais vídeos meus, partilhem, comentem e até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau! 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 Tchau!